olá bom dia rapaz aqui bom é o café da manhã viu café da manhã aqui já é um almoço né dedê farinha que sustenta o cara aqui ó farinha café ovos linguiça salsicha é um monte de coisa o paulão já tá terminando ali ó café aqui é uma bacia de coisa aqui ó olha aí seu domingo ali tá tomando café dele é uma pratada ali ó olha aí ó e assim gente nós vamos começar o dia viu na fazenda trabalha mas come né seu domingo e come muito né essa aqui é a lélia né lélia esposa do dedê ó olha aí gente é o domingo aqui ó domingo não o dia na fazenda começando tá só começando viu ainda vamos pro leite né dedê agora tá bom gente siga o fusca siga o fusca vai ter muita coisa boa aqui daqui para frente falando com a boca cheia valeu um abraço a todos aí pois é gente aí assim é todo o processo assim vão todas as vacas acabou de tirar de uma e aí gente olha aí fogãozão além aí da lélia aqui ó tô invadindo a cozinha da lélia olha aí que coisa bacana ó é o almoço tá saindo aí né lélia é e aí dedê quem foi que disse que que nós também não trabalha né tamo aqui fazendo acerco ajudando né seu domingo é o jeito é o jeito agora eu tô preocupado viu que o dedê quer comprar o passo do paulão aí seu paulão vai ficar ou não vai ficar vamos aqui ó o paulão tá pagando o leite que ele tomou de manhã aqui no chiqueiro do curral dos boi nós estamos pagando aqui hoje olha aí ó pois é o homem aí da fazenda né seu domingo você quer comprar o passo do paulão ou não vamos a gente aí pois é aqui todo mundo trabalha viu gente até a meninazinha daqui a pouco eu vou mostrar aqui ó ela ó ah o burro traz a madeira ó e puxando aí ó olha aí ó puxando a madeira viu e aí rapaz os homens aí começaram de manhã que o negócio agora vai pegar tá todo mundo aí tomando aí um café ó café do pará só no pará que tem esse café aí diferenciado rapaz e o rapaz o amarildo foi embora abriu e aí está aí a turma tá toda aqui no descansinho aqui para começar a luta de novo já tem aqui ó e aí e aí e aí e aí Eita, cala bonha Eita, eu já vi agora a tarde É só Boi brabo, mas tem mais gente Hoje tem mais gente aí Pra vacinar os bichos aí Bom dia, meus amigos Hoje nós amanhecemos um dia aí Com o Dedê fazendo aí uma Uma venda, né Uma venda de um porco Aí o Caba tá levando aqui um porco Dedê, ô Dedê Vendeu esse aí, foi? Vendeu? Vendeu esse porco? É, tá vendendo ele É, viu, aqui também tem isso, ó O Caba cria muito porco, muito bicho E os amigos vêm pra Comprar a produção, né? Por isso não sigo de eles criarem Esse Um porco Dado de porco O bicho tá dando trabalho aí Pra ser amarrado O amigo O amigo aqui de luz amarela Comprou ele aí Na fazenda E tá levando aí o bicho Lá já de moto Vamos acompanhar aí Eita, comecei mais um dia na fazenda Mais um dia na fazenda O nosso Fusca tá ali Olha aí O cara vai levar o porco aqui na motinha Dormimos aqui Na varanda Dormida maravilhosa Tranquila Vem um porco aí Amarrado aí Vamos botar na motinha E o Fusca tá ali assistindo aí O embarque aí da porquinha Viu Dedê Só por curiosidade Quanto custa um porco desse? 700 reais Quanto? 700 700 conto, né? Tá aí, ó Fazenda é autossustentável Ele vendeu o porco aí Por 700 reais E o amigo vai levando aí E no costo Ganha mais Mas todo mundo precisa ganhar um pouco Como é, seu amigo? No costo Aí ele vai abater ela aí, né? É Mas todo mundo precisa ganhar um pouco Tá, é verdade É certo E aí o marido vai levando assim Vamos embarcar a bicha aí na motinha Aí, vê É o que der aí É no olho mesmo aí Embarque do porco aí Eita, o porquinho vai deixar a fazenda Vai com a bate E lá se vai a porquinha aí Na moto Vai lá pra vila Do abate E lá vai mais uma porquinha saindo da fazenda Boas vendas, meu amigo Valeu, Dedê Vambora criar os porquinhos E apurar também, né, Dedê? É isso aí Vai, vai a porra